Música Está todo mundo de olho na PEC da música preocupado com o polo de CD e DVD da Zona Franca de Manaus. Mas a ameaça maior vem de duas informações do mercado. Uma dá conta de que a Videolar, a maior empresa do setor instalada no polo industrial de Manaus, ela deve migrar seus investimentos para o outro setor que não tem nada a ver com a mídia de músicas, vai investir no setor petroquímico com a possibilidade de inaugurar quatro fábricas. E uma outra informação também que vai contra o polo de CD e DVD da Zona Franca, é de que a Apple vai lançar no próximo dia 8 de dezembro o iTunes brasileiro. Música 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 Música